Música A votação de hoje começa com a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito que institui o programa Primeiro Emprego Aprendiz Campinas no âmbito da administração municipal. Em segunda discussão será analisado o projeto de lei com emenda de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo que dispõe sobre a obrigatoriedade do teste da linguinha dos recém-nascidos no município de Campinas. Em turno único de discussão será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Ailton da Farmácia que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Mário Lúcio Duarte da Costa conhecido como Aranha. Também em turno único será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ossery que concede a medalha Arautos da Paz a Leandro Augusto dos Santos. Ainda em turno único será votado o projeto de autoria do vereador Jorge da Farmácia que denomina a rua Dalmo de Miranda Gomes uma via pública do município de Campinas. E por fim será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro que denomina a rua Cláudio Clarindo de Oliveira a ciclovia localizada na avenida Baden Powell no Jardim Nova Europa em Campinas.